Roberto Rafael Stazaites, de 35 anos, estava desaparecido desde a madrugada de domingo. O pai da vítima procurou o corpo de bombeiros voluntários de Pomerode e passou as informações necessárias para começar as buscas. O corpo de Roberto foi localizado em uma grota na curva das Três Marias. Com o homem foi localizado sua motocicleta, com isso a suspeita de que a causa da morte tenha sido um acidente de trânsito. As Polícias Civil e Militar Rodoviária Estadual, os bombeiros e o Instituto Geral de Perícias atenderam a ocorrência.